É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de dor, é o fogo sozinho É o carro de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o março azul É a palavra do campo, no final da madeira É caia, é a bandeira, é a matita perera É madeira de vento, vamos dar ribancê É o mistério profundo, é o queira, não queira É o vento derrubando, é o fim da ladeira É a viga, é o bairro, é o chudadá da minha É a chuva, chupeira, beira das águas de mar É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a massa de estradeira, passarinho na mão Pedra de tiradeira, é o mar vendo o céu É o mar vendo o chão, é o regato É uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho É o tom que te esconde, é o porco sozinho É o chão, é o pão, é o pão, é o ponto É o pico do canto, é o mar vendo o chão É um beijão de resta, é uma prata brilhando É a luz amanhã, a tijolo chegando É a lua, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de gamba, um chilazo na estrada É o projeto da caça, é um pão, não é cama É o garra em guiçada, é a lama, é a lama É um saco, é uma ponte, é o saco É o resto de mato, na luz amanhã São as águas de maço, fechando o verão E a promessa de pisa no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo, é um pouco sozinho É uma cobrão, é de mão, é de ser É um espinho na mão, é um cacho no pé São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração É uma cobrão, é um pão, é de mão, é de ser É um espinho na mão, é um cacho no pé São as águas de maço, fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é fé É o fim do caminho É a promessa de vida no teu coração Eu, 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 eu chill É uma cobrão, é de mim É uma cobrança de vida no teu coração É uma cobrança de vida no teu coração